Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para apresentar a segunda parte do vídeo da cirurgia Porque era pra ser um vídeo só, né? Eu tô falando que é trilogia, que é trilogia Só que não vai ser uma trilogia, vai ser muito mais que isso Digamos que vai ser trilogia de assunto, trilogia de tema O pré-operatório, a cirurgia e o pós-operatório São três, então vai gente, é trilogia, me dá um desconto Então aqui estou eu para apresentar Vou rodar a vinheta de como, do resumo, do primeiro vídeo pra vocês E não é igual um baiacu, não indico Então aí eu fui na maca, você vai ter que desmontar toda Quem tem medo de cirúrgica, pós-cirúrgico, não pode nem limpar a área íntima A toda troncha Eu conto pra vocês o que eu lembro Mas gente, não pode mentir Você viu que é que maravilhosa, gente? Então agora é uma parte bem importante A série estética geral Vou apagar, vou apagar Então nesse primeiro vídeo eu falei sobre o dia D, né? Aquele dia que você acorda sabendo que vai operar Como é que é a internação Quais são as etapas do hospital O que você passa, o que você tem que fazer Qual é a hora das coisas Sobre anestesia Tem o meu anestesista explicando como vai funcionar a anestesia Esse vídeo tá bem bacana Mas agora a gente vai pra parte de que eu acordo da anestesia O que acontece quando a gente acorda da anestesia? Como a gente se sente? Pra onde a gente vai? Dá muito medo, né? Mas você vai saber de tudo Inclusive tem muito filme Filmaram muito eu e a Cacau A minha colega que tava comigo filmou tudo pra vocês Então vocês vão ficar aqui acordando da anestesia Eu indo para o quarto Recebendo a primeira refeição, medicamento Auto-hospitalar O médico explicando um monte de coisa interessante Que você vai adorar saber Só quero esclarecer que pra quem tá chegando agora Eu fiz uma lipoescultura HD LED, né? Com lipo enxertia de mama No Brasil em março de 2020 Agora esse ano Com o doutor Nuberto Hopfgarner Teixeira E a equipe maravilhosa dele Tá tudo aqui embaixo, gente Instagram de todo mundo É site de todo mundo E olha, gente Eu indico muito pra vocês assistirem os vídeos anteriores Que é o de pré-operatório Que tem a manual completa Sobre o pré-operatório de uma cirurgia desse porte E, claro, né? O primeiro vídeo desse que você vai assistir agora Que é da cirurgia E vai vir mais, gente Vai vir o de pós-operatório Se já não veio, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas fica ligadinha aqui no canal E me chama no Instagram Pra conversar comigo e tirar dúvida E no meu Instagram também tá recheado de conteúdo Sobre essa cirurgia pra você Então para de falar, Ana E roda a continuação do primeiro vídeo Vocês ficaram doidos pra ver Assim, eu acordei sem dor Mas, de casa, eu tô melhor E você tem que ouvir, gente Tá na cara, amiga Vocês verem de novo o resultado Sobre o braço, seus 350 mil E como ficou a minha coxa Ficou nos 220, não pode falar Porque essa parte é muito importante O rosto, tá vendo como é o afim de... Aqui tô eu Você vai tomar um anti-inflamatório Não é hora de ver resultado Sentir febre Que essa é a realidade do pós-cirúrgico Lembro Deu acordando Mas era um quartinho Que você tem que ser recuperado A anestesia pra depois pro quarto Porque a gente tem uma intimidade com a equipe Porque a Cacau já tinha operado Com o doutor Huberto Eu já tinha operado com o doutor Huberto Com o doutor Tales Então a gente tem uma intimidade Aí o doutor Tales pegou o celular Eu falei pra ele que eu queria mandar um áudio pra Cacau E aí eu mandei um áudio pra Cacau Totalmente grog E eu não lembro de nada Mas gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio agora Pra vocês escutarem Mas censurando os palavrões Então roda aí Cacau Tem uma pessoa que quer falar aqui com você Fala com ela Amiga Não lembro de nada Ela acabou de acordar E já tá conversando com nós Era pra tá roncando ainda Mas ela já acordou Não lembro de p*** nenhuma Segundo as palavras dela E daqui a pouquinho ela vai pro quarto Daqui uma hora e pouquinho Deu tudo certo Pois é Até hoje eu dou risada Eu adoro esse áudio E eu não lembro de bolhufas Gente, não lembro de nada E aí eu acordei, gente, bem mal Assim, eu acordei sem dor Mas eu acordei mal Por causa da anestesia Por causa da intubação E é o que eu falei no vídeo anterior Eu preparei todo o meu corpo Pra receber aquela intubação Pra eu receber a anestesia Então imagina se eu não tivesse preparado Mas é normal, gente É super normal É normal mesmo Acontece Você demora O corpo tá acordando E eu tava com ânsia Eu tava com tremedeiro Eu tava me sentindo com muito frio Mas gente, sempre lotado de gente ao meu redor Perguntando Tá tudo bem O que você tá sentindo Isso é normal Não sei o que Gente, tô com uma equipe maravilhosa A Cacau é maravilhosa Tô tomando remédio na veia Antináusea Dor Tô tremendo muito Por causa da anestesia Mas aqui Cada mês que passa Eu tô melhor Então fiquem tranquilos A Cacau já viu aqui Eu de cinta Falou que meu corpo tá maravilhoso Então foca no objetivo Gente, eu não tô entendendo O corpo dessa pessoa Ela acabou de sair da cirurgia E tá um must Tá tudo no lugar E lindo Tá linda Incrível Aí beleza Aí eu fui pro quarto Me colocaram no quarto Nem lembro Me colocando na cama Mas aí eu fui correndo Gravar stories pra vocês E eu lembro que eu gravei stories Gente, a câmera tremia Porque eu tava segurando o celular Tremendo por causa da anestesia Gente Aqui tô eu Tremendo Vocês tão vendo, né? Que hoje tá tremendo E tem Se você não sabe, gente Tem destaques lá no meu perfil do Instagram Se você não me segue Corre lá pra seguir Porque tem dois ou três destaques Falando da minha lipo Contando tudo Gente, eu filmei Eu fiz stories Voltando da anestesia Eu sou dessas Tem stories Até me mostrando Dreno Sangue Tem tudo Corre lá pra ver A ponta da Marcones E aí Não tinha dor nenhuma Mais bem enjoada Aí fiquei com vontade de vomitar O que é super normal A Cacau Inclusive Já operou umas duas ou três vezes Ela falou assim Amiga, mas quando Eu fiquei com vontade de vomitar Eu vomitei até as tripas Eu não, gente Eu abri um saquinho Daí Uma vomitadinha assim E aí trouxe Era a janta Eu achei que eu não fosse Conseguir comer Porque eu estava muito mal Mas a comida do Samaritano Paulista Gente, ó Ó a coisa linda Vou mostrar aí pra vocês Gente, tô viva Mas olha que beleza Gente A comidinha tá maravilhosa Olha, gente A sopinha bonitinha Gente, tá uma delícia Serve mesmo Depois que eu menti, né Aí eles trouxeram Uma golezinha de maracujá Eu amo maracujá Gelatina Também amo gelatina Porque eu amo gelatina, né E tem pãozinho Tudo aqui bonitinho Então eu tô comendo devagar, gente Porque eu tava com ânsia Dei uma vomitadinha de leve agora Mas Fina Fina Com finesse A gente tem assim, ó E pronto Eu falei que eu ia contar tudo pra vocês Não falei, gente? Então, ó Tá Se você não quer ver o vídeo Você sabe que eu vou contar tudo Então eu tô me sentindo melhor Porque eu tô com 20 horas de jejum Então eu preciso de uma coisinha salgadinha Eu tô me deliciando com esse banquete aqui A equipe do hospital É maravilhosa, gente É um carinho É uma dedicação Eu achei também Faz carinho até na cabeça aqui, gente Então assim Eu nunca tinha operado aqui, né Você também não, né, amiga? É Mas eu amei Amei A próxima vai ser aqui Vai É, né Então eu vou deixando vocês informados Essa cara Eu quero mostrar pra vocês Dá um zoom na cara, amiga Tá na cara, amiga Eu vou mostrar pra vocês, gente Que essa é a realidade Tá bom? Do pós-cirúrgico Vocês já são bafônicas no Instagram Mas a gente é assim A gente é de verdade A gente tem oveira E a gente tá acabada Tá bom? Da próxima Linchada Tudo, amiga Destruída Com dor Mas eu posso rir Gente Não rir Beijo Oi, gente Eu sou a Margarete Sou técnica de enfermagem Samaritana Tô aqui cuidando da Ana Essa fofa, linda Maravilhosa Maravilhosa Esse hospital, gente Tô passada Vai me encher de remédio, gente Pra eu dormir Que nem a princesa Me dá um pano de cinderela Com certeza Mas é pro bem dela Tá com ingiência Tá com dor E aí eles vão Com o claro O que eles podem me dar Pra gente ficar o mais confortável possível O mais relaxado possível Por exemplo Normalmente quando a pessoa Sai de uma cirurgia dessa Normalmente Ela dorme igual uma múmia Mas eu tô aqui Minha filha Parece que ele é igual uns 120 Não pode falar E não pode falar demais Porque ela pode dar gases Então o que ela vai fazer Me apagar Pedir pra ela essa ajudinha E ela veio atender Aqui é assim, gente Eu tô adorando ela também Gente, vocês estão vendo O trabalho que deu, né Gravar tudo Editar tudo Tá aqui, ó Com tudo aqui Pra contar pra vocês E o que eu peço em troca, gente Curte o vídeo É só isso que eu peço Curtir, comentar, compartilhar Me seguir no Instagram Coisa que é de graça pra vocês Você faz rapidinho Entendeu? E ajuda o canal a crescer E o YouTube saber Que esse vídeo é relevante Pra você E pra muita gente que precisa E seguir lá no Instagram Gente, me segue no Instagram No tempo real Porque eu moro em Miami Eu tenho várias coisas legais Pra contar pra vocês A minha vida Eu tô de mudança agora, inclusive Tô saindo do meu apartamento Tô indo pra uma casa Então tudo da minha mudança Tá lá E vocês podem tirar todas as dúvidas Se vocês quiserem Tanto a cirurgia Como de outras coisas Da minha vida Que eu compartilho com vocês Então vamos ajudar o canal Vamos ajudar a amiguinha Curtindo e seguindo no Instagram Combinado? E é como vocês podem ver Eu fui muito bem cuidada Pela Margareth Uma querida Não tem as redes sociais dela Mas se um dia ela ver esse vídeo Um beijo Obrigada por esse tratamento Humanizado de vocês Do Samaritano Paulista Eu amei demais E aí devido a esse coquetel maravilhoso Que a Margareth me deu Dormir igual bebê No dia seguinte eu recebi a visita Da fisioterapeuta do doutor Pra fazer a fisioterapia respiratória É obrigatório Pelo menos com o meu médico Nessa situação Ele era obrigatório Eu não tinha opção Porque mais uma vez Voltamos a falar De que eu fui entubada Por mais de duas horas Quase três horas Então a gente tem as vias aéreas Aí um pouco Né? Sensível E aí a fisioterapeuta Fez toda uma inalação Fisioterapia respiratória comigo E também me deu Todas as orientações De cuidados pós-operatório A cinta Como tomar banho Me ensinou a manusear os drenos Mas Vou mostrar pra vocês na íntegra Primeiro banho Ou em casa Você tem que estar bem alimentada Tá Vai deitar Abre toda a cinta Espera um pouquinho Na cama Na cama Abriu a cinta Espera um pouquinho Senta Viu que está bem Vai pro banho Tá? De preferência Alguém me ajudando Sim Sempre Nos primeiros dias Sempre com a ajuda de alguém Vai pro banho Banho de morno pra frio Tá Pode pôr um banquinho Ou uma cadeira no chuveiro Tomar banho sentada Tá Tá bom? Volta do banho Se seca Usa uma toalha Que você vai trocar todo dia É importante Toalha limpa Todo dia troca essa toalha Tá Vai Fechar aqui Vai ver a medida Aqui Vai esvaziar Pode ser no copinho Abre aqui Né? Isso aqui Abre aqui Esvazia no recipiente Aperta pra tirar todo o ar Fecha E solta E deixa fechado Apertado Sim Aperta porque ele funciona a vácuo Então quando você despreza o líquido Você aperta Tira todo o ar que tem dentro E fecha Só isso A maioria dos médicos O que que eles fazem Gente Eles liberam Pra você fazer a primeira drenagem Após 48 horas Ou até mais Depende de cada médico O meu médico Ele quer Ele orienta Que você faça a primeira drenagem Depois de dois dias pelo menos Mas é o seguinte A minha amiga que eu já falei pra vocês No vídeo anterior A Fiamma Tá aqui no Instagram dela Ela operou também Lá em São Paulo Com outro médico E ela fez o primeiro tratamento Pós Operatório de drenagem Que é o pós-imediato No hospital Com a Amanda Zanutto Que é da equipe da JK Estética E eu achei bem interessante Porque ela me falou Que ela sentiu um alívio Absurdo Fazendo essa drenagem no hospital Porque ela tava muito inchada E aí depois da drenagem A Amanda deu banho nela Ajudou ela Trocou curativo Deu banho Isso também De trocar curativo Gente é feito no hospital Se precisar Mas se você tá toda fechada Você só vai trocar o primeiro curativo Quando você estiver na sua casa O que na minha opinião Gente é um pouco inseguro Eu tava um pouco insegura Eu Ana não queria lidar Com troca de curativo E primeiro banho Sozinha Sozinha Daria com a minha família Mas é todo mundo muito leigo Né Então eu quis aproveitar Que tinha a oportunidade De ter um profissional Uma profissional qualificada Que faz isso o dia inteiro Que ama o que faz Que podia fazer isso Então eu preferi Porque Eu preferi também Ir pra casa de banho tomado Tirando aquela nhaca De hospital De cirurgia Porque o cabelo tá sujo Porque a equita tá suja Você tá precisando de um banho Né E eu preferi Mas o médico teve que autorizar Eu conversei com o doutor Huberto Perguntei pra ele Ele falou Não Se você conhece Ele viu a indicação Ele falou Beleza Tá autorizado Então eu fiz a primeira drenagem Pós-imediata Com a Amanda Zanotto Uma querida Um beijo flor E vou deixar pra vocês Conferirem como é que foi Esse primeiro atendimento É a primeira fase Da reabilitação Então a gente não pode fazer Um movimento muito brusco Ou nada muito agressivo Porque você não tem 24 horas que acabou a cirurgia Então é um trabalho delicado É a primeira fase Da reabilitação Que a gente vai preparar O seu corpo Pro que vem a seguir Tá bom? Você levantar o bumbum Um pouquinho Três, dois, um Isso Três, dois Isso Tá vendo como é facinho Tirar a cinta abertada Sim Eu tô aprendendo com você Pra ensinar Ó, tá vendo né amiga Como é que tira Sempre antes do banho Você vai ficar Uma hora e meia Com a cinta aberta Uma hora e meia Uma hora e meia Por isso que eu pedi Pra abrir antes Pra que você não tenha Lipotímia Que é a queda de pressão Então isso ajuda Muito principalmente Nesse comecinho Pra que você não tenha Esse desconforto todo Então assim Você pode tirar a cinta Do jeitinho que eu tirei E ficar pelada Deitada na sua cama Você tem o menor problema Com a cinta aberta Com a cinta aberta Depois do banho Antes do banho Aí você vai para o banho Pra que você não tenha A queda de glicemia A queda de pressão Pra que seja tudo Muito tranquilo No seu pós-operatório Eu e meus filhos É, você tem vários Agora Você é uma mãe de quatro Quatro Mãe de quatro, gente Tá doendo Eu fiquei surpresa Eu não sabia Que ia doer Surpresa E eu ia fazer Gente, meu pós-operatório De treinagem Aparelhos E tal Revezando Com a equipe do doutor E a equipe da JK Estética Porque é bom você fazer Com a equipe do doutor Porque a pessoa Ali é fisioterapeuta Tá sempre te vendo Né Tá vendo Pode passar pro teu médico A situação Como é que você tá E também Eu tava bem Vendida Pra JK Estética Vendo os resultados A minha amiga fez amor Então eu falei Quer saber Eu vou revezar Fazer um pouco de cada Porém Como eu já falei No vídeo anterior Eu operei quatro dias Antes da quarentena Então sendo quarentena A JK Estética Que é uma estética Teve que fechar Né Então eu não pude Nem ter a opção De ir lá Fazer o pós com eles É graças a Deus Que eu tinha a equipe Do meu médico No caso Eu fiz com a Thaís Com a doutora Thaís E ela é fisioterapeuta Então Ela tava com o passe De ir e vir na quarentena Porque né É profissional da saúde E ela foi na minha casa E ela fez Gente Todo meu pós-operatório Na mão Sem nenhum aparelho Gente Sem nada de rádio frequência O que for Porque ela estava na quarentena Tava tudo fechado Mas vocês sabem O resultado Eu vou deixar aqui Pra vocês verem de novo O resultado As mãos maravilhosas dela Mas enfim Isso eu vou falar mais Sobre a doutora Thaís Eu vou falar mais No vídeo de pós-operatório Agora a parte bem importante Gente Eu sei que o vídeo Tá longo Mais segura aí Que essa parte É muito importante Que é a auto-hospitalar O médico vai chegar lá Pra te dar a auto-hospitalar E lá ele vai falar Tudo Ele vai falar tudo E você vai perguntar tudo Você vai contar tudo Você vai falar como se foi A sua noite Se você tá com dor Ou não tá Dúvidas Tudo E o doutor Nuberto Gente Ele me falou tudo Ele falou como foi a cirurgia Quantos litros tirou Não sei o que De não sei aonde Nesse momento Ele vai te contar Tudo que ele fez O que ele limpou mais O que não deu pra limpar Por exemplo Eu ia limpar coxa Completa E joelho Mas ele não Limpou o joelho Limpou só um pouquinho Na coxa Porque tem um limite Pra tirar de gordura Tá Eu tava ali no talo E eu falei pra ele Pelo amor de Deus Capricha nos meus braços Engordo E nas minhas costas E na barriga Claro que o que vier É lucro E foi o que aconteceu Ele caprichou tudo aqui Na hora que foi chegando embaixo Na parte das pernas Ele foi parando Porque não podia mais E foi nesse momento Que ele me contou isso Ele me contou também Que a gente conversou Naquela hora que eu tava Grog da cirurgia Sobre a bichectomia Porque eu tinha contado Com ele o que eu queria fazer Só que ele falou Tá bom Só que quando você estiver aqui A gente vai conversar Porque eu preciso ver Se você pode ou não fazer Se é adequado Indicado pra você E aí eu lembro Que eu acordei da cirurgia Eu falei assim Ah gente Eu nem fiz a bichect Nem falei com ele Aí ele falou Não a gente falou assim Lá você não lembra Não tá apagada Porque daí ele falou Que não era indicado Vocês podem ver Gente que eu tô bem magrinha No rosto Tá vendo como eu afinei Porque eu lipei a papada também A gente lipei toda a papada E aí ele falou Tá vendo Você ia ficar muito caída Se fizesse a bichectomia Então a gente não fez E eu conversei com ele Sobre isso e não lembro E é nessa hora também Que ele passa a receita médica Como eu falei no vídeo anterior Você tem uma noção de remédio Quando você conversa Com o seu médico Mas tem médico Que passa os remédios antes Mas o doutor Nuberto Ele prefere passar depois Que ele vai ver Como você vai reagir A anestesia A cirurgia Pra indicar O remédio adequado Perfeito pra você Então aí ele passou Pra mim Vou pegar cola aqui Os meus remédios Então você vai tomar O antibiótico Claro No meu caso Eu tomei a cefadruxila Você vai tomar O anti-inflamatório Eu tomei o profinide Ele deu pra dor Novalgina E deu tramal Pra dor Gente, tudo isso Eu preciso falar muito Com vocês sobre os remédios No vídeo de pós-operatório Porque eu tive que trocar Muitos remédios Meu corpo Ó, pós-operatório Eu conto com vocês Nesse vídeo Vocês precisam assistir Esse vídeo Ele me deu Meprazol Obviamente Pra cuidar No estômago Ainda mais Eu que tenho gastrite Lactulose Lufital Pra ir no banheiro E aí teve o Clexane Gente Que é uma injeção De anticoagulante Eu usei a injeção Por exemplo Quatro dias A minha amiga Fia me usou por dez E aí depois Toma o Xarelto Que é o anticoagulante Via comprimida Então cada médico Trabalha de um jeito Prefere de um jeito E depende também Do seu corpo Ele passou o nebacetim Pra machucadinhos E o irudóide Pra tirar o roxo Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui uma fotinho De como ficou A minha coxa Pra vocês terem noção Do roxo Que ficou Mas vamos falar melhor Disso só no vídeo De pós-operatório Fora esse remédio Gente Ele vai falar Todos os cuidados Que você tem que ter E você tem que ouvir Gente Porque eu ouvi Eu prestei atenção E mesmo assim Eu esqueci algumas coisas Que quando eu tava revendo O que eu gravei Pra falar pra vocês Eu falei Gente Eu não me ative a isso Deveria ter prestado Mas a atenção Então preste atenção No que ele vai falar Aqui no vídeo Vídeo preste atenção No que o seu médico vai falar Foram seis litros de fofura Injetou na lateralzinha O prendimento Que você pediu Passou laser Tudo Bom Aquela mama Que era menor Foram 360 mil E nessa aqui Que era a maiorzinha É 300 Tá Aí ele pôr bem A lateral aqui Ó Fiz muita cintura Tirou do braço Um monte Como o braço Tava vazando muito O mais seguro É deixar o dreno Rapidinho Então A Marina Ou a Thais No primeiro retorno Ela tira o braço Que braço Se recupera muito rápido Tá Mas como tava vazando muito Como assim vazava Vazando muito É um tétimo furinho Aqui dali É um furinho De meio centímetro Que começou a vazar muito Porque só do braço Saiu 350 mil Só do braço E aí se não põe brena Ele encha demais E não incomoda Porque se ficar Muito inchada Assim Ela começa a ficar Formigando Você vai dobrar aqui Pra não ter refluxo Pra ela É Me ensinaram já Já tô craque Tira a tampinha Espreme E põe a tampinha Tá Então deixa Pra puxar mesmo Aí ó É O da frente Drena o abdômen Esse aqui de trás Drenas postas E eu vi no posto Você mandou a foto Você tirou duas As marquinhas Aquelas assim As linhas Que tinham aqui Você tirou E deu trabalho Porque era bem marcada Aí você tirou a gordura E ele meteu o laser Pra poder Isso E o laser também Ele vai regularizando Porque a cânula Vai passando E fazendo pequenos caminhos Quando passa o laser Ele queima um pouco Por dentro Então onde ele passa Ele regulariza Então tá bem lisinho Agora é trabalho Das físios A roupa tá solta Assim Sua pele também tá solta Como vai grudar E grudar lisinho É trabalho Não pode ser Porque já está assim Mas tem que se manter assim Tá? Porque tá solta mesmo Então se você grudar Toda engordinhada Fica marcado Andar acompanhado Nos três primeiros dias Porque esse reflexo Mas moral Que você teve hoje Você ainda vai ter Nos três primeiros dias Não é mais É É o seu corpo se recompondo É É porque é muito tal Aí a cacau anda com você Porque vem do nada Se você acha que você tá boa E você tá andando a pressão No mundo cai Você às vezes pode até cair mesmo Não é hora De ver resultado Pelo amor de Deus Vai inchar né Eu sei que tem seis meses Pra ficar no ponto E eu já tô feliz Com o resultado Isso Não Mas ficou excepcional Só que de ontem Da foto que eu tirei pra hoje Já vai estar inchado Aí amanhã Tá mais inchado ainda E você vai ficar ansiosa E perguntar Mas doutor Eu achei um aqui Uma coisinha Não Demora Porque tem lugar Que incha mais que outro Aí parece que tá tudo torto Ele fala também Gente sobre a hidratação Como é importante Você tem que tomar No mínimo Quatro litros De líquidos por dia Esses líquidos Gente Inclui água Gatorade Água de coco Sucos cítricos Nada de caixinha Nada industrializado Tá Se puder o coco Dar a fruta do coco Melhor ainda Gatorade Gente Não muito Também que tem muito sódio Mas você tem que variar E tomar muito líquido Porque senão Vai te dar muita dor de cabeça Vai dar prisão de vento Que ó Gente Eu tenho muita coisa Pra contar do pós-operatório Que eu passei Que eu aprendi na marca Que ele me falou Que eu não ouvi Que eu sofri E você não vai Porque você vai me ouvir Tá Ele fala sobre alimentação De novo Que a nutricionista falou Mas aí o seu médico falando O que você tem que comer Os tipos de carne Que hipercalórica Evitar comida que dá gases Porque você vai ter muito gás Então você vai ter que Evitar Tipo feijão Por exemplo E o mais importante Que ele falou Gente Que a única coisa Que você tem que se preocupar Tá De estar errado Com o pós-operatório É se você sentir Febre Se você sentir febre Liga pra sua fisioterapeuta Liga pro seu médico Fala com quem tem que falar Porque você não pode Sentir febre E eu ainda que eu parei Bem na época do covid Gente Falei Se eu sentir febre Eu não sei nem se é da cirurgia Se é do covid Mas eu não senti febre nenhuma E às vezes eu sentia tanta dor Que era dor de febre Eu jurava que eu tava ardendo de febre Mas aí eu dormia Gente Com o termômetro do lado E eu não tinha um pingo de febre Mas Vamos falar melhor sobre isso No vídeo de pós-cirúrgico Porque esse vídeo ficou enorme Gigante E eu fico imaginando Gente O pós-cirúrgico Vai ser enorme também Porque mano do céu Eu tô até seca de tanto que eu falei Então se você quiser mais informação Conversar comigo Me chama lá no Instagram Apontoana Marcondes Ou manda um comentário aqui Gente Eu preciso que o YouTube Saiba Que esse vídeo É relevante pra você Que vai ajudar outras pessoas E o YouTube Só vai saber disso Se você Curtir Se você der o like Que tá aqui embaixo Só vai saber Se você comentar Se você compartilhar Gente Espero muito Tenham gostado desse vídeo Obrigada por terem assistido até aqui Mas de resto Gente Foi tranquilo Tá Depois eu saí Da auto-hospitalar Você põe a roupa Pra você ir embora Seu colega A pessoa que ficou com você O acompanhante Vai te ajudar a colocar A roupa E você vai ser transportado Pra fora do hospital Com uma cadeira de roda Então a gente A gente tava cheio de mala Eu não tava me sentindo muito disposta Eu tava com a pressão meio baixa Então não deu pra ficar filmando Mas aí a minha tia Foi me buscar lá Na entradinha do hospital mesmo E o enfermeiro Me levou de cadeira de roda Me ajudou a entrar no carro E aí foi tranquilo Porque você ainda tá Com o efeito da anestesia Então eu achei Que eu vou sentir muita dor No carro Buraco Porque eu operei lá No centro Na Brigadeira Luiz Antônio E minha tia mora em Santa Mária Chacra Santo Antônio Perto do Shopping Morumbi Então foi um belo rolê De carro Que eu achei que eu fosse sofrer mais Mas foi tranquilo Porque eu ainda tava Sobre o efeito da anestesia E aí com a receita Eu dei na mão da minha tia E minha tia foi comprar Os remédios pra mim E aí Eu quero que vocês prestem atenção No próximo vídeo Que tem uma dica importantíssima Na hora de comprar os remédios Então lá vai o coraçãozinho E aguentar pra esperar O vídeo do pós-cirúrgico Se já tiver Quando você estiver vendo Esse vídeo Vai tá aqui no link Na descrição E card também Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo